Olá, tudo bem? Quinta-feira, 17 de junho, chegamos no nosso penúltimo encontro dessa semana, está passando muito rápido, mas tem sido muito bom passarmos tempo juntos. Esse estudo de hoje é muito importante. O tema é descansando nas promessas. Na verdade, a Bíblia está recheada de promessas de descanso e principalmente na certeza que Deus cuida, Deus protege, guarda e tem um plano pra nós. Então, não duvide da sua salvação se você entregou a vida pra Jesus e todos os dias busque caminhar ao lado dele. Entre os vários textos que a lição apresenta hoje, eu separei um pra nós, retirarmos uma lição pra nós. Salmos 34, verso 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nunca se esqueça dessa verdade. O Senhor é bom. E Deus jamais nos chama pra viver a vida cristã baseada em sentimentos. Se as coisas não estão boas, não pense que Deus não é bom. Se aconteceu algo que você não gostaria, não pense que Deus não é bom. Porque a nossa fé não é baseada no que a gente sente. É baseada na caminhada junto com Ele. E nessa caminhada, às vezes, há terreno pedregoso, às vezes há um asfalto fácil de caminhar, às vezes há subida, às vezes há descida. Mas não importa o terreno. O importante é nunca parar de caminhar. Porque enquanto nós caminharmos, nós seremos o maior vencedor da história. Porque a salvação não é pra quem chega primeiro, é pra quem não desiste de caminhar. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, diz assim, Se você for fiel até a morte, então eu lhe darei a coroa da vida. Portanto, a salvação está disponível a todos que continuam caminhando na jornada da vida, independente do terreno. Não se esqueça nunca que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Eu termino dizendo que o povo de Deus e o Filho de Deus não vive de explicações. Ele vive de promessa. Descansemos nela. Há muitas promessas na Bíblia. Os Filhos de Deus não vivem de explicações. Eles vivem de promessas. Que Deus abençoe você e que lhe dê o descanso e a paz para que você tenha certeza nesta oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Oremos. Querido Deus, obrigado pela certeza da salvação. Descansamos em muitas promessas da tua palavra, dando a certeza que se com fé confiarmos e vivermos ao lado de Cristo, caminhando e obedecendo a sua palavra, então um reino eterno nos aguarda. Obrigado. Nós pedimos esta bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã a gente se encontra no estudo adicional, tá bom? Então, até lá é o nosso encontro. Fica com Deus. Daqui a pouco a gente se vê. Música 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 Música